E fala galera, é uma Econsoft na área trazendo pra vocês, manos, a última etapa do Need for Speed The Run, mano. Então já sabe, mano, já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like, beleza? Manos, eu queria postar pra vocês o restante, mas eu decidi vir aqui pro final porque a gente já enrolou muito. E manos, tá no hardcore, vocês sabem disso. Eu peguei esse 918 aqui, mano, porque eu já reiniciei essa corrida mais de 50 vezes, mano. E eu não consigo passar, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, mano. Então eu tô pegando essa última etapa aqui pra vocês verem como que tá, mano. O zeramento, né, eu falei pra vocês que eu ia jogar até zerar e a gente chegou aqui, mano, no zeramento. Velho, tá muito complicado, tá ligado? Esse aqui é o décimo colocado, a gente tá em décimo primeiro. E manos, depois disso aqui é só pedrada, tio. É só pedrada violenta e eu garanto pra vocês que a gente vai mostrar o zeramento dessa corrida é hoje, hein. Nossa, eu não tô conseguindo nem chegar perto do cara, meu irmão. Ô, louco. Aí eu bati feio, né. Aí o cara da Frontier ainda falou, não, para aqui, toma um café, né, mano. Mas manos, eu já xinguei hoje aqui porque eu tentei zerar esse trem. Eu tô, tem umas três horas que eu tô jogando isso aqui. Já tô suado, mas vamo embora, mano. Vamo embora que uma hora a gente consegue, beleza? Vamo que vamo com tudo. Esse cara que tá aqui na frente, mano, é um Mustang cabuloso. O cara, o Mustang, é um Boyz 302, tá ligado? E vamo que vamo com tudo, galera. Vamo tentar levar isso aqui. Aqui não tá fácil, não. Eu cheguei até nesse poste 918 aqui, mano, e perdi. Porque é muito difícil, velho. Muito difícil mesmo. Esse 918... O cara desse 918 aqui, mano, ele é o quarto colocado, tá ligado? Mas é mais difícil do que lasanha, tiozão. Vamo embora. Vamo pegar esse décimo colocado aqui. Aqui você tem que ir cadenciando nessas curvas. Se você tiver vendo ele aqui, tá bom, tá ligado? Você não pode deixar de ver. Porque senão é giripoca-pia. Vamo embora. Vamo tentar passar desse Mustang aqui. O cara tá acelerado, mano. Boa. Passamos no finalzinho, mano. E garantimos. Já passamos o décimo colocado. E partiu ir pra próxima corrida, mano. Tomara que eu não precisa repetir nada. Partiu. Galera, eu acabei de recuperar. Eu não tinha nenhum retrocesso, né? Que é aquela opção que a gente consegue finalizar a partida. Eu não... E eu acabei de ganhar um, mano. Então, se eu acabei de ganhar um, já é bom. Porque se a gente chegar lá na final e tiver precisando de um retrocesso, eu vou usar, mano. De boa. Porque o bagulho tá intenso. Não sei pra que que eu fui colocar isso aqui no hashtag difícil, tiozão. Não sei. Sério mesmo. Eu tenho hora que eu fico me perguntando o que que eu arrumei aqui pra colocar esse trem assim. Mas vamo embora. Tem que tá focado aqui, mano. Porque cada flecha é um carro que fica pra trás, tá ligado? Vamo embora. Aqui tem um sexto elemento, um homicélago e um pagani zonda, pelo que eu tô vendo ali. É. Mano, eu já... Eu já... Eu já corri tanto aqui que eu já sei os carros que tem aqui, tá ligado, tiozão? Ó, o pagani zonda aqui. Esse carro já me deu trabalho, hein, mano. Até eu conseguir esse Porsche aqui, eu... 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 Eu fazia isso aqui umas 20 vezes, mano. Seguida. Já dei aquela batidona ali, hein? O homicélago ficou. Vamo embora. Tá foda, hein? Deixa eu tentar pegar um vácuo aqui, mano. Eu acho que eu não vou conseguir. Não vou, mano. Tivemos que restaurar, tiozão. Teve jeito, não. Vamos repetir o evento sem dó. Vamos repetir o evento sem dó. Fazer o quê, mano? Os caras tão andando demais. Tá pilotando muito, mano. Você não tá entendendo. Vamo embora. É agora, mano. Tamo chegando no finalzinho. Disparou o nitro. Passou. Fatiou. Passou, irmão. Fatiou. Passou. Já deixa o like, mano, que não vai zerar isso aqui agora, hein? Vamo que vamo com tudo, hein? Partiu. Galera, tamo em sétimo, mano. E tipo assim... E ganhamos mais um retrocesso, tá ligado? E pelo fato da gente ganhar mais um retrocesso, isso é bom. Porque eu nunca cheguei aqui com dois retrocessos, tá ligado? Agora eu vou dar uma cadenciada nesse Paganizonda aqui, louco. Tá ligado? Então vamos dar uma cadenciada nele. Eu nem preciso usar muito nitro, não. É só... É só cadenciar aqui, ó. Na hora que chegar os dois segundinhos, eu injeto nitro aqui e tchau, tiozão. Tá ligado? E fica. Aí, ó. Já dá nele aquela batidinha. Aquele totózão monstro, tá ligado? Porque aqui é assim. Tem que ser corrida suja. Senão você não zera não, tiozão. O negócio aqui é insano, mano. Mas vamo que vamo. Que nós vamos conseguir. Ó. Já derrotamos mais um, mano. Isso é muito bom. Agora é cadenciar aqui. Vamo pegar agora um Murcélago, se eu não me engano. Aqui eu já faço aquela curva fechadona aberta. Fechadona aberta, hein, mano? Eu tô mais tenso que segue em tiroteio aqui, tiozão. Esse aqui eu nem preciso usar muito nitro também, não. Mas eu vou dar uma ousada só pra ficar na cola, tá ligado? Aqui tem muita curva, mano. Tem muita curva. Eu peguei a manha dessas curvas tudo aqui agora. Tem boi, não. Fragou? Aqui se você não acelerar muito, tiozão, você fica. Aí aqui, ó. Aí, ó. Ó o caminho de rata aqui dele, ó. Eu tô ligado, filho. Você pega esse caminho de rata aqui, tiozão. Ai, mano. Passei por trás. Tá bom. Passei bem. Passei bem. Passei bem. Passei bem. Já dei aquele totó nele. Rodei. Porque aqui a corrida é suja. Aqui não pode falhar, não, tiozão. Ó. Já dá aquela curvada top aqui. Beleza. Derrotamos ele também, mano. Agora, galera. Se eu não me engano, a gente vai pegar o Porsche. É. Esse aqui é o chato, tiozão. Esse aqui, eu vou falar com vocês que eu resetei umas 50 corridas pra pegar ele, mano. E olha que eu não tava com o Porsche igual, hein. Agora que eu tô com o Porsche igual, é bom, né. Porque aí, aí fica melhor. Vamos que vamos. Aí, ó. Passou. Fatiou, passou. Daquele modelo. Agora é só cadenciar, mano. Se vocês não lembram aqui, aqui é o início da série, tá ligado? Aqui que é o início do Need for Speed. A gente sai lá do pocheira, tá ligado? Vamos embora. Vamos embora. Vamos ter que passar aqui, ó. Isso. Passamos por dentro. Passamos por dentro e não deu, mano. Não deu. Passamos por dentro e não deu. Fudeu, hein. Agora ferrou. Não vai dar tempo, mano. Temos um retrocesso. Ah, não. Não temos retrocesso. Voltamos aqui, mano. Pelo menos pra esse Porsche do demo de novo. E vamos tentar jogar ele pra fora da pista. Que aí a gente já fica mais tranquilo. Mas o difícil é pegar, mano. O difícil é pegar esse cara. Mas vamos que vamos. Vamos atrás dele. Eu vou quente. Uma hora eu consigo. Pronto. Bati. Bati pra rodar, mano. Agora é a nossa. Agora é a nossa. Não é possível. Só eu ir no dedinho aqui de boa. Suavão. E vamos embora, mano. Nossa, velho. O pochinho dos infernos. Mas vamos embora, mano. Nossa. Já tô ficando doido aqui já, mano. Não consigo passar desse Porsche de jeito nenhum. Não bate, não. Passamos, mano. Passamos mais um. Você tá doido, mano. Isso é teste pra cardíaco, rapaz. Quatro posições. Agora nós vamos pegar o terceiro, mano. Vamos que vamos. Não passei daqui até agora. E agora a gente vai conseguir. Deixa eu ver se a gente ganha pelo menos um retrocesso, mano. Ó, ganhamos um retrocesso, mano. Ótimo. Beleza. Se a gente ganha um retrocesso, é bom. Agora tem até polícia, meu Deus. Ferrou, hein. Vambora, mano. O cara tem um El Camino, mano. É aquele cara que a gente pegou aquele dia com três El Camino, você lembra? Pois é, ele chegou em terceiro também. E a gente vai competir com ele de novo, tá ligado? Vambora. Vamos ver se a gente consegue levar. Esse 918 aqui, mano, é o melhor carro que eu já peguei até agora. Eu já tô querendo tirar você da pista, tiozão. Eu tô assim agora. Eu tô tirando os outros da pista. E se eu não tiro da pista, o fogo me bate. Vambora, mano. Vambora. Vamos zerar isso aí. Nas curvas a gente vai fácil, hein, mano. Ali tem um posto, galera. Mas o melhor carro que tem, foi o que eu percebi pra gente, é esse aqui, velho. Filho da mãe. Eu já cheguei e foi encostando, meu filho. Fatiou, passou. Nem dessa, não. Vambora. Eu acho que esse El Camino vai ser o mais tranquilo de todos que a gente pegou até agora, viu, mano. Vou falar uma coisa pra você. A gente já pegou cada um aqui. Vambora, mano. Vamos zerar isso aí. Ó, o cara pegou atalho, meu irmão. Eu não vi isso, não. Aí, ó. Bati pra rodar também. Bati pra rodar. Ó, que sacanagem. É, eu bati pra rodar, mas... Eu tive uma volta muito suja, né, mano. Eu tô parecendo o... Fernandinho Beira Má, fio. Fatiou, passou, tá ligado? Mas tem que ser, mano. Senão a gente não ganha. Eu percebi que se você não bater no seu oponente aqui, você não ganha. Uh, vambora. Eu acho que agora... Uh! Eu acho que agora tá de boa, hein, mano. Vamos mais tranquilo. Encher o nitro. Tranquilo. Ai, mano. Esqueci o... Esqueci de pegar o trem aqui, mano. Olha, eu podia ter pegado. Eu não peguei o atalho, velho. Se ele tiver pegado o atalho... Nossa, e aqui tem mais polícia do que no dia do Bin Laden, tiozão. Vambora, vambora. Deu certo. Tamo em primeiro ainda. Tá tranquilo. Vambora. Ele nem... Eu nem tô vendo ele, mano. Que bom. Eu tô vendo mais polícia do que ele. Vambora. Mano, tu tem noção de como é que tá meu coração a hora dessa? Nossa, vamos chegar, mano. Vamos chegar. Não, o terceiro foi fácil, né, galera? O terceiro foi fácil. É, mano. Agora é o segundo e o primeiro, rapaziada. Já solta o like aí que eu chego. Tô suando, meu querido. Agora a gente pode rir. Vamos ver se a gente ganhou pelo menos mais um. Um retrocesso. Tá ligado? Porque se a gente tiver... Ó, ganha mais um retrocesso. Temos dois retrocessos e dois oponentes. Partiu. Vambora, hein? Partiu, galera. Eu tô vendo. A gente já tá com ele aqui. É um SLS, mano. Da Mercedes. Jesus, toma conta. Será que o cara anda também igual a gente? Esse... Mano, nunca cheguei até aqui. Não sei nem como que vai ser. E tem polícia ainda por cima. Pra acabar de rebentar com tudo. Vambora. O negócio é fazer ele rodar, hein? O negócio é fazer ele rodar. Vambora. Vamos atrás dele e fazer ele rodar. Eu já percebi que a gente vai zerar o trem aqui. É assim. É fazer o cara rodar, tá ligado? E esse curvinha fechada, doido. Bati nele. Parece que ele ficou. Nossa, mano. A polícia também tá fazendo a mesma coisa comigo. Ó, o cara tá sumindo, mano. Cadê o cara, meu irmão? Nossa, o cara entrou na quebrada ali, que eu nem sei onde é que foi, mano. Nossa. Vamos dar um retrocesso aqui, rapidão, né? Retrocesso, rapidão. Vambora. A gente tem um retrocesso, então a gente vai usar. Mano, eu não sei nem onde é que a gente tá, tiozão. Só tô fazendo curva aqui, é? Eu tô fazendo curva aqui, é? Não, 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 não arrisca. Agora clareou. Mano, tive que usar o retrocesso, gente. Senão o trem ia pirar pro nosso lado aqui, mano. Vambora. Tamo tranquilo, galera. Eu acho que a gente passou dele. Ô, mano, se a gente não tivesse esse retrocesso, a gente ia passar tudo de novo, hein, velho. O cara tá na cola, mano. O cara tá na cola e eu tô fechando ele. Aí, velho. Pegou, pegou ele também? Pegou porra nenhuma. O cara tá na minha cola. Pegou porra nenhuma. Ah! Passamos, meu irmão. Deu. De primeira, mano. Passamos o segundo. É agora, mano. É o final, tio. É o final, mano. Já sorte o Ike aí, mano. Isso é emoção. Cê tá doido, mano Cê tá doido É emoção demais, a gente ganhou pelo menos um retrocesso Ganhamos não, né Nossa, mano Finalmente a gente conseguiu, mano Chegar no último colocado E o último colocado é um Astor Martin, mano Pelo que eu tô vendo ali Vai partir, tiozão Vambora, mano, daquele modelo, hein Fatiou, passou É aquele cara, mano Que bateu em nós, cê lembra dele? Então vamos fatiar ele, mano Vamos fatiar Vamos fatiar, não vai ter perdão, não Não, o cara tá sumindo na minha frente, irmão E eu não conheço a pista, mas partiu Vambora Já dou aquela fatiada nele Pra ele entender como é que funciona É, olha Aqui é favela, tiozão Vambora Ai, ferrou Não, tem um retrocesso, tem ou não? Eu tenho um retrocesso Fala que eu tenho um retrocesso, poxa Tem ou não? Mas tá bom, vambora Tenho Tenho mais um retrocesso Era o último que eu tinha Vambora Eu já percebi que ali Se a gente bater Bateu, cê viu, né Então pode dar mole, não Pode dar relaxo, não Vambora Fazer aqui as curvas Igual quem bloque Ai, mano Pra ele os carros ficam livres Pra nós não, tá ligado? Aí, passei por cima Fechou Cadê o cara, mano? O cara tá acelerando muito, hein, mano Pelo menos eu peguei aqui um Ixi, mano Isso aqui não é? Você tá doido, mano O cara tá sumindo na minha frente Vambora, mano Vamos atrás, hein Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Vai dar certo, hein Vai dar liga Sai pra lá Assou Tamo em primeiro, mano Vambora Na contramão Nossa, mano Ai Pra que isso tudo, gente Passamos, hein Vambora, vambora Galera, eu tô caladinho, mano Que eu tenho que concentrar aqui Senão O bagulho estrala pro nosso lado aqui Oh, cara Deu em nós um pipoco Meu Deus do céu, velho Trem é difícil, mano Eu achei que ia ser tranquilo, rapaz Oh, louco Eu acho Eu achei que o trem tava difícil Ficou mais difícil ainda Nós entramos pra dentro de um trem ali Digo Eu acho que ele tem um neurotransmissão Acho que eu fiz um gitano A O Salm down Ou eu realmente não tenho medo Eu tinha que ser Qualquer talkin' Eu xuxa Eu acho que ele Eu acho que tem um nada Eu acho que eles liga seemedir Negócio é a gente ficar aqui retinho, mano Não vai dar, gente Eu acho que não vai dar, mano De boa Olha lá, agora Jogou nós lá pra baixo Agora é saber Que onde é que a gente vai, mano Porque nós estamos aceleradas Eita, nossa, mano O trem tá vindo, moleque Ué, eu não consigo andar com o trem não, mano Vai pegar nós, hein Não tem como eu passar Pô, como é que eu passo desse trem, meu filho? Você tá doido, mano Galera Vou ver se eu consigo tentar de novo aí Mas eu tô cabuloso Eu tô já estressado aqui Já suei mais do que tudo E... Eu vou treinar só esse pedacinho pra trazer pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui Espero muito que tenham gostado, mano Eu acho que vocês não gostou, não Porque vocês não vão ver o final, né? Vai fazer o quê? Vou tentar, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.